E hoje eu estou aqui na Super Soft Informática para você, viu? Tudo com acessório a mais confiança. Ó, tem promoção, hein? Você precisa de um fone de ouvido? Aqui você encontra a partir... Olha só, mostra aqui, Iago. A partir de R$ 26,90. É isso mesmo. Somente aqui na Super Soft. Olha só, esses lindos fones de ouvido para você. Tem no branco, tem azul, tem rosa, tem preto. Variadas cores. É, você encontra aqui na Super Soft Informática. Tudo com acessório a mais confiança. Você quer dar de presente para o seu filho, para a sua filha um tablet de qualidade? Olha só esse tablet aqui, ó. Olha só esse aqui. É o tablet Kids, viu? Ó, aqui você encontra com os melhores preços. Temos também aqui para a sua filha, temos tablets mais completos também. De acordo com a sua necessidade. É isso mesmo. Você encontra aqui na Super Soft Informática. Temos esse aqui da Lenovo. Olha só, qualidade. É, qualidade, preço baixo. Bom atendimento que somente a Super Soft Informática oferece para você. E temos também aqui a Inteligência Artificial. Alexia, rapaz. Olha só, preço, qualidade também. Você encontra aqui na Super Soft Informática. Agora, você tem escritório? Está na sua empresa? Tem aquele telefone de fio? Ah, eu quero trocar. Quero um telefone sem fio. Olha só. Esse aqui, ó. Poder atender aí em qualquer parte do seu escritório, da sua residência. Não precisa estar próximo do telefone. Você pode atender aí e falar à vontade. Você vai encontrar também aqui na Super Soft Informática, viu? Além disso, também nós temos aqui, ó, esta linda impressora para você, viu? É, rapaz. Volta às aulas aí. Você que estuda, você que faz faculdade e precisa imprimir aí, né, os seus trabalhos. Aqui você encontra também na Super Soft impressoras de qualidade para o seu dia a dia, para o trabalho, para o escritório. É, você encontra aqui com os melhores preços de Pontes e Nacerda. São variados modelos para você, variados os preços que somente a Super Soft oferece para você. Além disso, a Super Soft também disponibiliza para você a melhor internet, fibra de Pontes e Nacerda, cursos profissionalizantes também aqui na Super Soft Informática. O endereço na Avenida Municipal, em frente à Praça Miguel Gajardone. Super Soft Informática, tudo com acessório a mais confiança.